Só que muitas pessoas não sabem ou sabem mas não pratica e não observa que às vezes é muito melhor você emitir a passagem aérea diretamente ao programa que você tem do que fazer transferência para bonificar e dobrar. Às vezes a gente pensa que a Latam, a Azul, o Smiles, a Livelo, a Esfera, basta eu ter esses programas, o Curtaí, que já basta. Então a gente pensa muito assim, os pontos estão lá no Esfera, os pontos estão lá na Livelo, os pontos estão no Curtaí, os pontos estão no Copera, os pontos estão em algum programa de fidelidade. Só que muitas pessoas não sabem ou sabem mas não pratica e não observa que às vezes é muito melhor você emitir a passagem aérea diretamente ao programa que você tem do que fazer transferência para bonificar e dobrar. Prestem atenção. Aconteceu esses dias uma promoção do Santander Esfera que dobrava a pontuação, você mandando para a Smiles chegava a 100% de bônus. Então eu tinha 35 mil pontos, eu transferia para a Smiles e eu conseguia 70 mil pontos para fazer uma viagem, por exemplo, de Guarulhos para Ribeirão Preto. Custava, naquele momento, estava custando, por exemplo, 70 mil pontos. 35 mil de Guarulhos para Ribeirão Preto, Guarulhos, mais 35 mil pontos, total de 70 mil pontos, mais taxa de embarque. Só que quando eu entrei no Esfera em emitir passagens diretamente pela Esfera, a mesma passagem de Guarulhos para Ribeirão Preto estava custando 50 mil pontos, ou seja, 25 mil para ir, 25 mil para voltar, mais barato que Guarulhos Ribeirão Preto, Ribeirão Preto e Guarulhos pela Smiles direto. Então, nesta jogada, eu estaria levando uma perda, talvez ali, de 20 mil milhas, porque se eu tinha 35 mil milhas, bastasse eu jogar mais 15 mil, ou juntar mais 15 mil, ou comprar com 35 reais a diferença, para tentar eu levar um benefício nesse sentido. Uma outra situação que aconteceu foi com Gonhas, por exemplo, para Santa Catarina, Florianópolis. Do Esfera, eu pagaria, por exemplo, 20 mil milhas, 10 para ir, 10 para voltar. Na Smiles, diretamente para Floripa, eu pagaria 60 mil, 30 mil, 30 mil. Ou seja, dependendo para onde você for, eu sugiro você, antes de transferir as milhas, já sabendo para onde você quer ir, fazer um simulador naquela promoção que você tem. Então, por exemplo, se você é um cliente do Curta AI, pesquise no Curta AI quanto é a passagem antes de mandar para aquele parceiro. Porque, às vezes, você quer viajar de Latam, você pega os pontos do Curta AI e transfere para Latam, achando que está mais barato, emitido pela Latam Direto. Não, não, não. Agentes de viagem, Flytour, da Curta AI, pode ser que seja mais barato que a Latam Direto. E, às vezes, a Livelo Direto sai muito mais barato do que você transferir da Livelo para Latam, para Smiles, para TudoAzul. Então, fica essa dica para vocês, que antes de você fazer uma transferência bonificada, para fazer uma viagem para determinado lugar, faça a pesquisa antes, primeiro, no próprio site do seu parceiro. Se você quer viajar, por exemplo, São Paulo, a Camboriú, por exemplo, ah, eu quero ir para Navegantes. Cara, pesquisa no site da Esfera, pesquisa no site do Curta AI, no site da Livelo, no site do Copera, porque todos esses sites emitem passagem aérea. Eles emitem passagens aéreas. E, às vezes, essa quantidade de milhas que você tem, ela é suficiente para você fazer uma viagem. E, às vezes, como eu acabei de contar para vocês aqui, é muito mais barato você emitir no próprio parceiro do que transferir. E por que isso está acontecendo aqui agora? Porque essas companhias perceberam que nós tiramos as milhas deles para jogar, ou pontos, tá? No Copera não é milhas, Copera é pontos. Esfera não é milha, Esfera é ponto. Então, o que eles perceberam? Que eu tiro os pontos do Esfera, taco na Latam para poder viajar. Tiro os pontos do Copera, transfiro para Livelo para poder viajar. O que eles fizeram? Lançaram no seu Marketplace a mesma situação que é a Latam Azul Smiles. Então, eu posso emitir uma passagem executiva, eu posso emitir uma passagem econômica diretamente por eles. E, às vezes, pode sair muito mais barato do que transferir para Latam, para Azul e para Smiles. Então, eu percebi essa situação, essa evolução que eles estão fazendo. E eu falei, deixa eu avisar a galera, porque, às vezes, você tem milhas no Copera, milhas na Livelo, milhas no Curtaí, milhas na Esfera, e você não sabia que você pode emitir passagens aéreas direto pela Esfera, sem precisar transferir para o parceiro. Então, dependendo da situação, você acaba pegando uma promoção com essa agente de viagem, que faz parte desse programa, e você vai viajar do mesmo jeito, com uma quantidade menor de milhas, e poder viajar bem tranquilo aí, direto ao seu parceiro, sem a necessidade de dobrar os pontos para poder emitir. E o que acontece? Eu espero uma mega promoção, eu transfiro, bonifica. Só que, às vezes, você está perdendo a oportunidade de viajar mais barato com o parceiro, esperando uma mega promoção, sendo que já está acontecendo no seu marketplace aí do Esfera, Curtaí, Livelo e Copera, entre outros aí, tá? Eu estou aqui na Esfera, só para que vocês vejam aqui e acompanhem. Tem aqui viagens, pacotes, eu quero fazer um cruzeiro, eu quero fazer... Eu quero fazer um pacote de viagem, hotel, avião, tal. Aqui você faz tudo. Então, qualquer marketplace hoje no Brasil, você pode fazer esse tipo de operação, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí, ó, voos diretos e voo executivo, tá? Então, um exemplo, tá? Vou jogar aqui a letra, eu não pesquisei, então vou jogar qualquer coisa aqui, só para vocês verem. GRU, vou puxar aqui São Paulo, vou jogar aqui Miami, 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 Estados Unidos e Flórida. Eu vou colocar voos, qualquer tipo de voos, não vou colocar nada, vou deixar direto. E vou colocar a data aqui, vou pegar 25. 25 a... 25 a... 12, pode ser, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no que vai encontrar. Aí eu posso pesquisar hotéis, carros também, pacotes, rodoviário também, se eu quiser, tá? E vou puxar aqui, a gente vê o que acontece. Eu não pesquisei, estou jogando aleatoriamente aqui, só para a gente poder... Só para vocês verem que existe como pesquisar passagens também pela esfera, entre outras mais, tá? E você também pode emitir executiva, caso queira, por aqui também, caso queira, tá? Se tiver, lógico, se tiver disponível as datas que eu estou puxando. Então, vamos lá. São Paulo, Guarulhos, Miami, ok? Valor por adulto, 133 mil pontos. 14 mil de taxas, 14.600 pontos de taxas, ou 26.640 pontos, né? Mais dinheiro se eu quisesse. Eu posso fazer milhas money, né? Vocês observam aqui que não está barato não, tá? Não está barato. Mas é um exemplo que eu trouxe para vocês, que você pode emitir por aqui se quiser. Aí aqui no caso, por exemplo, se fosse com a Latam, você não pode pagar as taxas com pontos. Então, na Smiles, você pode pagar 100% bagagem, taxas com pontos. Aqui também eu posso pagar 100% com pontos. Então, quem não tem dinheiro, por exemplo, às vezes acaba usando essa estratégia para não pagar em dinheiro as taxas. Eu pago 100% com pontos também no Esfera, tá? E eu vou viajar aqui no caso de Copa Airlines, tá? Então, o voo que está dando aqui, só para que você veja, você sai de São Paulo, a 1h42 e meia-dia chega lá, tá? E Miami volta, tem uma paradinha, tem uma parada aqui também, ó. Uma parada é uma parada, tá? Então, assim, você vai entender que existe a possibilidade de você viajar para Miami ou para os Estados Unidos mais barato. Esses dias, o Mesquita falou assim para mim, Leandro, cara, está caro demais viajar para os Estados Unidos que está sem taxas, né? Não tem voo. Eu falei, ah, Mesquita, pode ser que tenha, sim, em alguns outros lugares. Uma sugestão é entrar no, se você tiver milhas, logicamente, no parceiro, você conseguiria fazer uma viagem dessa para os Estados Unidos através dos pontos do parceiro, caso você tenha. Então, assim, vamos lá.